Fala, tio Chico, o que colocar entre o banco e o tanque para o banco não acabar arranhando a tinta do tanque? Tem uns adesivos, tem uns emborrachados que você compra. No Mercado Livre tem, cara. Tankpad, Tankpad, entendeu? O nome é Tankpad. Você procura no Mercado Livre, você acha, velho. Então, você mesmo pode fazer o seguinte, você pode comprar um papel contact, se você quiser fazer isso, tá? Você pode pegar um papel contact um pouco mais grosso e colocar um recorte legal e colocar entre o banco e o tanque. Papel filme, né? Autocolante. Você coloca, você faz, você corta num formatinho um pouco menor, cola, tá lindo, velho. Já foi. Ó, o pessoal já tá ajudando aí. Marisa, Cerejo, tá dizendo, como o banco danifica o tanque? Ainda vou comprar moto e fiquei intrigado com a sua pergunta, porque eu não sabia que isso pode acontecer. Podia acontecer. Marisa, é o seguinte, realmente eu tenho razão. O banco, não todos, tá? Mas, assim, alguns bancos, eles ficam roçando no tanque, na parte que liga o banco com o tanque. É bem na parte de interseção. Então, ele fica, o tanque, o banco fica roçando no tanque. Eu não sei se as motos atuais acontecem isso, viu? Isso aí, geralmente, acontecia com moto antiga. As motos de hoje, se acontecem, eu não percebo. Eu não tô também. Eu confesso, eu vou te falar uma coisa. Não leve pro coração. Eu não tenho essa frescagem, não. Eu acho isso coisa de fresco. Desculpa. Não leve pro coração, não. É que eu sou um cara meio idiota mesmo. Eu acho, eu confesso, eu sou meio idiota. Eu não ligo pra essas coisas, bicho. Não ligo, não. Não tô vendo, não tá me incomodando. Eu vou ficar me preocupando com o que tá acontecendo embaixo do banco. Eu sei que a gente tem que se preocupar com ferrugem, né? Com o desgaste que pode gerar ferrugem. Mas eu não vou ficar cortando os meus pulsos, preocupado da vida. Eu não tô dizendo que você tá assim, não. Mas eu acho isso frescagem. Dá uma olhada pra ver se tá arranhando demais. Se não, eu pego papel contact, corto, botou ali. Ou então, pra uma borracha mais fina. Bota ali, acabou. Já foi. As minhas motos, eu não olho isso não, eu confesso. Não olho, nunca olhei. Eu olho pra ver se tá, se embaixo do banco, no frame, no chassi da moto, está oxidado. E só. Só. Eu acho frescagem. Mas sou eu. Eu sou um cara grosso. Eu confesso, eu sou um cara grosseirão. Eu acho frescagem o cara que pergunta se o capacete faz barulho. Eu acho um fresco. E aí, eu quero deixar claro, pra turma que vai pensar que eu tô falando isso, uma questão de, como é que é, é porque hoje tem politicamente correto, de machismo tóxico, ou... Enfim, essas coisas. Não tem nada a ver com homofobia, nada a ver. O que eu chamo de fresco é o cara melindroso. Fresco mesmo. Isso não tem nada a ver com ser homofóbico ou não. Tem hétero sexual fresco, tem homossexual fresco, tem de tudo que é fresco e não é. Então, isso independe da opção sexual. Fresco é fresco e ponto. Aqui nesse canal, quem me acompanha sabe que homem com homem não vira lobisomem, e mulher com mulher não vira jacaré. Então, eu não tenho essa não. Mas fresco tem de todo tipo. Seja hétero, seja homossexual. Não importa. Então, deixando claro isso, eu acho, esses cabras que falam que capacete... Ah, tio Chico, me diga o capacete. Eu não vou até fazer com vozinha, não. Porque só dizer que eu tô puxando a parada. Tio Chico! E aí, tio Chico? O capacete faz barulho? Aí eu digo, pô, bicho, você é um fresco, velho. Capacete faz barulho, filho. Qualquer capacete faz barulho. Pô, tio Chico, mas eu queria um capacete que não fizesse barulho. Você é fresco, Zé. Compra dois algodões, enfia no ouvido e acabou. Entendeu? Ou então, compra aqueles tampões lá na Leroy e bota. Da Ferreira Costa, que na Bahia tem, no Nordeste. Bota os tampões lá no ouvido. Então, bota aqueles fones de ouvido que você bota lá. É assim que eu faço. Eu viajo com fone de ouvido. Pra não ficar ouvindo aquele silvo do vento, que faz mal. Aquilo ali ensurdece, tá? É verdade. Aquele silvo do vento, em longos períodos, né, que a gente fica viajando, aquilo ali deixa... dá problemas auditivos. Então, eu uso, tá? Eu uso por uma questão de prevenção. Mas eu acho, o cabra que pergunta se o capacete X ou Y faz barulho, pô, que frescura. Claro que faz barulho. Avião faz barulho, pô. Avião, você tá dentro do avião, faz barulho. Imagina o capacete. É muita gente fresca, velho. Muita frescagem. Outra coisa, o cabra que pergunta se a moto vibra. Tio Chico. Tio Chico, a moto vibra, pô. Pô, Tio Chico. Sou casca grossa, mas eu não gosto de moto que vibra, Tio Chico. Ô, filho. Você é fresco, velho. Compre um jumento que vibra mais. Compre um cavalo pra você ver se não vibra. Então, anda de carro. Vibra menos, né? Moto vibra. Toda moto vibra. Ponto. Ô, Tio Chico, uma moto quatro cilindros não vibra. É verdade, vibra menos. Mas vibra. Tá? Se você comprar Harley, vai vibrar igual um jegue, um jumento, né? Você vai ficar assim, ó. Quando você parar, mesmo quando eu paro no semáforo, aí os caras param do meu lado, eu paro assim, ó. E aí, pessoal? Quando eu tô de chiquinha. E vou. Adoro. Mas o cabra que me pergunta, Tio Chico, eu quero uma moto que não vibra, Tio Chico. Sai fresco. Vamos lá, próximo. Tio Chico. 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 Obrigado.